Pra você que procura conforto, pra você que procura segurança, você sabe que tem que ter um Mercedes aí na sua garagem. Pois é, a Divena, essa semana promete vender muito. Pra você que tem um carro como esse, já conhece. Você que não tem, tá na hora de conhecer sim. Esse é o C200, a gente mostra o lançamento também que é o Coupé, a pessoa pode vir até aqui, conhecer, fazer um test drive, não é? Isso mesmo. Agora, dólar a quanto pra comprar meu importado? Olha, dólar a 2,10. 2,10? E se eu trouxer essa semana meu carro pra dar como parte de pagamento, também sai negócio? Olha, uma super avaliação do carro na linha C. O C180, 200 e 240. E esse que ele tá mostrando é o C320, agora é completíssimo aí pra você. Agora, seminovos, aqui também tem muitos, pode vir, pode fechar negócio, o pessoal promete que essa semana você vai ficar de carro novo na garagem. Obrigada, Alexandre. Agora eu vou conversar aqui com o Abílio. O Abílio vende muito o Classe A e ele disse, Cris, essa semana eu não perco o negócio. Eu sei que tem três versões, que é mecânico, semiautomático e automático. Isso, tudo bem, Abílio? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Fala um pouquinho do carro, eu quero saber qual a condição que você tem pra eu comprar essa semana. Essa semana, condição especial para os carros 2001, modelo 2002. Posso trazer meus olhos da rompa de pagamento também, posso fazer no test drive e o seguro também. O Abílio tava conversando comigo a respeito do seguro. O pessoal olha e fala assim, ah, mas deve ser muito caro. Não, pelo que ele oferece, né? Ele é o único que oferece controle de estabilidade como série no carro. Já vem assim, a maravilha. Então venha conhecer de segunda a sexta, das 8h às 19h30, sábado das 9h às 17h, domingo das 10h às 14h. O endereço de vocês? Avenida Doutor Ricardo Jaffé, 2419. Ipiranga, ali pertinho da Vila Mariana, 50619933. É o telefone, você não pode perder. Vem pra cá.